O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Dois homens foram presos no início da manhã desta terça-feira, 21 de agosto, na rua Horácio Gomes da Silva, na Vila Nova. Conforme as informações, os indivíduos identificados como Carlos Roberto Machado Rodrigues e Carlos Alberto Cardoso foram presos em flagrante com roupas e objetos furtados de uma loja do centro da cidade. Os indivíduos teriam entrado no estabelecimento pelo telhado usando uma escada. Junto com os indivíduos, a guarnição apreendeu roupas, mochilas, jaquetas, brinquedos, além de outros objetos, contabilizando quase R$ 4 mil, além de uma porção de cocaína. Os indivíduos foram encaminhados à delegacia de bolsa de tapas para a realização dos trâmites legais e, posteriormente, ao abrigo estadual de Camacuã. O material furtado foi devolvido ao proprietário da loja. Música Música Música